Percebe que tudo que cai lá dentro, galera, ó, percebe que tudo que cai lá dentro, cai líquido, tá? Não tem mais nada sólido ali, por que que não tem mais nada sólido? Porque não tem nada sólido, porque aí você fecha direitinho. Olha aí, galera, vou fazer um vídeo pra vocês agora, mostrando como que funciona o banheiro do Motorhome, tá? Eu sei que tem outros vídeos aí, mas eu vou mostrar pros seguidores aí do Motorhome Sonho como que funciona o banheiro, tá? Como que a gente vai descartar toda a coisarada ali. Aqui, nós tá no camping aqui, ó, o Paulo tá aqui, o Motorhome dele tá aqui também. Essa noite, galera, deu uma chuva aqui, mas dele uma chuva, foi bom, bom, muito bom. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o descarte, tá? Porque assim, esse carro aqui, por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse carro aqui tá equipado com um vaso K7. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra galera. Deixa eu ver aqui. Ó, ligar a luz aqui. Tá bagunçado. O vaso K7, tá tudo bagunçado, nós acordamos cedo aqui e tomamos banho. Mas o vaso K7 é esse daqui, galera. Abre a tampa, utiliza, aperta o botãozinho, ele sai, desce tudo lá pra baixo. E fica armazenado. Tudo que você faz ali, fica armazenado ali naquela caixa do vaso K7. E ali fica tudo exatamente igual um banheiro. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Do outro lado do carro, do lado externo do carro, né? É onde a gente retira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. A lateral da van. Então aqui, ó. O banheiro fica nessa região aqui, ó. O banheiro fica aqui. Ali, ó. O exaustor do banheiro, tá? O exaustor do banheiro. E aqui, ó. É onde a gente retira. Vou ter que pegar a chave ali pra abrir ali, que fica trancado, né? Eu deixo trancado que é pra ninguém mexer. Então, ali é onde a gente retira a parte do vaso K7. Eu vou tirar pra vocês verem. Vou pegar a chave aqui. Pronto. E aí eu vou tirar. Que é pra vocês verem. Ó a vida boa, ó. Ó o Paulo ali, ó. Só na rede. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí, ó. Como eu falei, ó. Tem a chavinha, ó. Tem a chavinha aqui, ó. Ó. Abriu. Abre pra baixo. E eu vou fazer esse procedimento, ó. Pra você ter noção. Eu vou fazer esse procedimento usando uma mão só. Porque a outra mão eu tô segurando a câmera aqui. Só pra vocês verem como que é fácil. Vou fazer todo esse procedimento utilizando somente uma mão. Só pra vocês verem como é que é fácil. Então aqui, ó. Tem uma travinha de segurança ali, ó. Você puxa, ó. Puxou. Pronto. Tem uma alça aqui. Puxou, ó. Pronto. Saiu o K7. Então eu vou pegar isso aqui, ó. Não tem problema virar. Não tem problema nada. Vou pegar. Vou levar até o outro lado aqui. Que como a gente tá no camping. Como a gente tá no camping. Todos os campings tem um local de descarte. Ah, Lucas. Mas se não tiver o local de descarte. Qual o problema? Problema nenhum, galera. Se não tiver o local de descarte. Você pode descartar nenhum vaso. O camping, por exemplo. O local de descarte é esse aqui, ó. Então, ó. Pronto. Abri aqui. Aí agora, ó. Uma mão só, galera. Uma mão só. Vou abrir aqui, ó. Ó. Pronto. Pronto. Aqui, ó. 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 Coloca ali. Ó. Percebe que tudo que cai lá dentro, galera. Ó. Percebe que tudo que cai lá dentro. Cai líquido. Tá? Não tem mais nada sólido ali. Por que que não tem mais nada sólido? Por que não tem nada sólido? Por que... Aí você fecha direitinho. Não tem nada sólido? Por que a gente joga um produto aqui dentro. Joga um produto aqui. E esse produto, ele vai... Como é que eu posso dizer? Esse produto, ele simplesmente vai dissolver tudo que cai lá dentro. Independente se for sólido, se for líquido. O produto dissolve tudo. Tudo, 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 tudo. Então, ó. Você viu? Descartei. Descartei bonitinho lá. Fechei a... Ó. Vou fechar a tampa aqui, ó. Ó. Fechou aqui. Tudo bonitinho. Vou só abrir a água aqui um pouquinho, ó. Ó. Dá uma molhadinha aqui. Dá uma lavada ali. Ó. E agora, galera, ó. Mostra pra vocês, ó. Com uma mão só. Ó lá. Pronto. Encaixou. Travou. Né? Encaixou, travou. Rodou aqui, ó. Fechou de novo. Pronto. Você vê que, ó. Todo o procedimento foi feito com uma mão só. E eu praticamente não tive contato com nada. Tive um pouco de dificuldade, porque eu tô segurando a câmera aqui, né? Mas eu não tive contato com nada. Foi tranquilaço, tranquilaço. Ô, Paulo. Fala, chefe. É você que faz o trabalho sujo lá no teu motorhome? Como sempre, né? É tranquilo? Bom, não é com essa praticidade toda que tem o seu, mas também não é difícil, não. É tranquilo. O meu é porta-pote convencional mesmo. Aí é tranquilo também, né? Pegou, não precisa ter contato com nada, né? Não, não. Não tem contato com nada. Descarta lá, encheu. A gente geralmente não deixa encher, encher, né? Então, tá ali perto do nível ali, a gente já vai e já descarta. Pra ficar mais levinho, né? É, fica mais melhor pra manusear também. É. É igual o meu ali, ó. Ele não tava muito cheio, tava pela metade. Tava pela metade ali, mas já fui lá e já descartei. Então, galera, vocês veem como que é fácil o dia a dia aqui no motorhome? E falando mais sobre o banheiro, nosso banheiro, ao contrário do que muita gente imagina, tem água quente e fria. Esse carro aqui, por exemplo, ele tá equipado com uma caixa de 410 litros de água. Então, assim, dá pra tomar muito banho, muito banho. 410 litros de água, duas pessoas, dá pra tomar aí uns 8, 10 banhos. Tranquilo, aqueles banhos, banhão mesmo. Curtiu o vídeo, já clica no joinha. Mais dúvida que você tiver, comenta aí. Eu sou o Lucas, esse daqui é o canal Motorhome e o Sonho. Tamo junto, forte abraço, positividade sempre. Valeu!